O Albert chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você. E qual é o destaque que você começa trazendo pra gente nesta manhã de segunda-feira do setor policial? Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz. Seja bem-vindo de volta aí, depois das merecidas folgas. Nós estamos aqui ao vivo, aqui na Ranufo Marques Leal. Vou até pedir aqui pro nosso cinegrafista, o Edson Carlos, né? Trazendo imagens pra gente aqui nesta manhã gostosa aqui em Trasagoas. Segunda-feira, hoje tem jogo do Brasil. Vamos ter uma segunda-feira bem movimentada. Algumas repartições públicas aí, deixando mais cedo aí o expediente. Empresas também, devido aí ao jogo do Brasil. Movimento até que tranquilo, né? Até que tá tranquilo o movimento aqui na Ranufo Marques Leal. Nós estamos aqui sentindo ao estado de São Paulo. A gente vê muita movimentação também pra quem tá entrando, né? No estado do Mato Grosso do Sul, chegando aqui a nossa belíssima Trasagoas. O movimento é tranquilo. Mas daqui a pouquinho, por volta das sete horas da manhã, a gente vai ver que esse movimento aqui é outro, né? Bom, Ana, vamos começar aqui com as ocorrências das últimas vinte e quatro horas, né? As ocorrências aí do fim de semana também, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí quinze. Quinze toneladas de fio de cobre. Isso aconteceu em Água Clara. Esse fato aconteceu no fim de semana. A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão aí de quinze toneladas de fio de cobre que estavam escondidos em uma carga de sucata de ferro em destino aí ao estado de São Paulo. E apreendeu também quatro homens. A equipe de policiais rodoviários aí abordou um veículo, Scania, uma carreta Scania, ocupado aí por dois homens. Aí atrás desse veículo, né, tinha um HB-20 ocupado por dois homens também. Isso aconteceu no quilômetro cento e trinta e oito na BR-262. Aí a polícia fez aquela fiscalização no reboque do caminhão. Os agentes localizaram escondidos debaixo da carga de sucata, Ana, diversos fios de cobre semelhantes utilizados em postes, em grandes postes aí de iluminação, viu? E aí a polícia perguntou, cadê a nota fiscal dessa carga? E aí eles disseram que eles não possuíam aí a nota fiscal aí dessa carga. Foi apreendido também, Ana, um revólver calibre trinta e oito com passageiro do veículo HB-20, né, e seis munições. Eles foram encaminhados à polícia civil juntamente com os veículos e as cargas apreendidas. O fato que chama atenção nessa ocorrência, Ana, foi o fato aí de ser quinze toneladas de fio de cobre. Ou seja, alguém tá comprando esse fio de cobre, né? Que a gente, toda semana a gente se depara com esse tipo de ocorrência, não só aqui em Trosagos, mas também em toda a região, mas quinze toneladas é muita coisa e a polícia vai investigar pra quem seria entregue, né, esses fios de cobre aí no estado de São Paulo. Ana Cristina. Exatamente, Albert Silva, é uma quantidade muito grande mesmo e se tem pessoas transportando esses produtos, que provavelmente aí de furto, é porque tem gente comprando. E a polícia, né, está de parabéns por essa apreensão, mas esse não foi o único trabalho da polícia nesse final de semana, não, por falar em apreensão, Albert. Nós tivemos aqui em Três Lagoas motos que foram furtadas e desta vez essas motocicletas foram recuperadas, Albert. Pois é, Ana, a gente teve também aí nos últimos dias aí muitos furtos, muitos roubos aí de moto que chocou a população. A população ficou muito assustada aí com relação ao grande número de furtos de motos aqui entre as lagoas. A equipe de inteligência do 2º Batalhão recebeu informações, Ana, do furto de motos ocorrido no dia 24, tá? O autor se tratava aí de um menor, ele havia furtado duas motocicletas e ele ainda estava anunciando a venda dessas motos aí em um site, né, em um site, em uma rede social. Essas motocicletas, elas foram encontradas num condomínio, porém, nessa venda dessas motocicletas, ele acabou não conseguindo o comprador para essas motos furtadas. A equipe de inteligência recebeu informações que o menor infrator soube que a polícia estava procurando ele para recuperar essas motos. Sendo assim, ele devolveu aí a primeira motocicleta, que foi uma Honda Start 160, para o proprietário. E a segunda moto, Ana, que foi furtada uma Honda 125 Fan de cor vermelha, o infrator falou para os policiais que ela estava atrás do cemitério, os policiais foram lá e, infelizmente, encontrou essa moto totalmente depenada. Já tinham depenado aí toda essa motocicleta. O menor infrator teria abandonado, né, essa moto lá e o pessoal já tinha depenado aí toda essa moto. Mas o fato é que esse infrator estava roubando motos aí já há um tempo. Estava roubando há um tempo. A polícia, com o setor de inteligência, conseguiu chegar a esse menor e conseguiu recuperar pelo menos uma moto. A segunda moto, infelizmente, já estava depenada. Mas o fato que chama atenção é que ele já estava até vendendo essa moto pela internet num condomínio residencial aqui entre as agôas. mas a polícia conseguiu aí prender esse menor. Agora ele fica à disposição da justiça. Então, tomar muito cuidado com moto, com bicicleta, porque nesse mês de novembro temos aí muitas ocorrências de furto, de roubo, de moto, de bicicleta. Então, o pessoal toma muito cuidado, aí ter um pouquinho mais de cuidado, porque os bandidos não estão dormindo. Além de roubar, estão depenando, estão vendendo, estão aí pegando essas motos, estão levando aí para outros estados. Só que a polícia está de olho. A polícia está trabalhando, a polícia não dorme em serviço e chega aí até esses autores. Ana Cristina.